A neve pra dentro de casa. Vejam! Minha última, última invenção. Neve interna! Patente pendente. Meu ursinho, a Lisa tá literalmente fora de controle. Pelo contrário, eu nunca me senti mais em controle ou mais viva. Ela vai ter que te ligar depois, meu ursinho. Eu te amo. Segundo lugar é seguro! Estamos seguros aqui, eu acho. Eu trouxe castanhas pra gente assar. Lá vem o Jack Frost batendo na porta de vocês. Caramba! Aquela louca nunca vai me achar aqui. Oi, posso me juntar a você? Tá bem cheio aqui comigo e com os espíritos. Mas acho que tem espaço do lado da bisavó Harriet. Ufa! Finalmente segura! Anda, popô! Oh, espírito do céu. Acaba com essa loucura. Por favor, por favor, chega de neve. É, eu não aguento mais um dia disso. Como reverter um pé de coelho? Melequinha, você foi longe demais. Aí, começou! Bom, ninguém podia imaginar isso. Mas parece que vai cair mais 30 centímetros de neve hoje. Isso quer dizer... Escolas fechadas. É isso aí! Obrigada, NASA! Os malhes estão prontos pra amanhã? Porque o meu tanque movido à neve certamente tá. Não! Lisa, por favor! Já chega! Você tem que cancelar o dia de neve. Desculpa. Semeadura de nuvens não é algo reversível. Então usa seu sol especial! Mas eu tô animada pra outro dia de neve! Vocês me convenceram. Eles são B-O-M-S! Eu acho que já chega de coisa boa. É! Bem, eu tô muito desanimada. Mas se esse é o consenso, eu vou aceitar o desejo da maioria. Então, nós vamos voltar pra escola? É! 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 Vai, Lisa! Sem problemas, Lincoln. Se prepare pra dormir. Amanhã é dia de aula. Bem, Houston. Missão cumprida.